Eu queria trazer-te uns versos muito lindos, colhidos no mais íntimo de mim. Suas palavras seriam as mais simples do mundo, porém não sei que luz as iluminaria, que terias de fechar-te os olhos para as ouvir. Sim, uma luz que viria de dentro delas, como essa que acende inesperadas cores nas lanternas chinesas de papel. Trago-te palavras apenas, e que estão escritas do lado de fora do papel. Não sei, eu nunca soube o que dizer-te, e este poema vai morrendo, ardente e puro ao vento da poesia, como uma pobre lanterna que incendiou.